Olá, meu nome é Lucas Sushinoni. Quero conversar com você a respeito do Meratrim. Você que vem buscando uma maneira de perder peso aliada a exercícios físicos e dieta e busca algo natural que não vai dar efeitos colaterais, como medicações que entram o Meratrim, que age em dois mecanismos diversos da gordura. Lembrando que é um extrato natural de vários fitoterápicos para dar esse resultado para você. Primeira coisa, então, referente à lipogênese. Então, ele inibe a produção de gordura. Toda vez que a gente consome mais calorias do que deveria, o corpo acaba armazenando aquilo em formato de gordura. Então, a gente reduzindo essa lipogênese, a gente consegue prevenir a obesidade. Além disso, aumenta os níveis de adiponectina, que é um hormônio, então, envolvido na lipólise. O que é isso? Na quebra de gordura. Então, toda vez que a gente reduz a produção de gordura e a gente aumenta a quebra de gordura, a gente faz com que o nosso corpo utilize aquela gordura. Ao invés das carboididades, a gente consegue perder peso. Isso de uma maneira natural, sem recorrer às drogas. Hoje em dia, a gente sabe que drogas, então, de dores de apetite, de polípticos, acabam causando bastante efeito colateral. Às vezes, até o efeito rebote, piorando o peso do que estava antes. Então, de acordo com o estudo científico, mostrou que a circunferência abidonal foi reduzida. Lembrando que a gordura abidonal é mais importante para a sua saúde. Além disso, teve uma melhora na utilização da glicose, reduzindo a resistência insulínica e melhorando o perfil lipídico. Também não adianta você emagrecer sem ter saúde, que a gente sabe que vai dar problema lá para frente. Então, está aí mais um alternativo natural que vai ser prescrito pelo seu médico, pelo seu nutricionista, junto a outras medidas. Também não é nada milagroso. Não é somente um componente que vai resolver todos os seus problemas. Espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima!